Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento agora no mês de junho referente ao cartão Visa Aeterno do Bradesco. É um cartão de alta renda, agora esse de alto padrão realmente, vai ser difícil encontrar um cartão desse do Bradesco Aeterno Visa Infinity, mas é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco então lança aí para um público seleto um cartão de metal Visa Infinity Aeterno. É um cartão preto muito bonito com sistema de contactless, de metal, igual aquele cartão que eu fiz aqui comparação América Express contra o América Express americano, é o de metal, né? E é um cartão, vai ser parecido com este na verdade, né? Todo preto, escrito Visa Infinity, né? Do Bradesco e vai estar aí para o público do Bradesco Private Bank e também para o Bradesco Private. Logicamente, a gente conhecendo o Bradesco como que ele é, no varejo, se o cara tiver um investimento muito forte lá, acima de alguns milhões, poderá ter também esse Visa Aeterno. Pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Novo cartão Bradesco Visa Aeterno. Mais que um cartão, uma nova experiência, com benefícios especiais para você. Primeiro cartão brasileiro feito de metal. Experiência exclusiva de compra. Conforto e exclusividade ao viajar em qualquer lugar do mundo. Faça parte desse universo e seja bem-vindo a uma nova experiência. Experiência exclusiva, inovadora e eterna. Logicamente que nasce esse cartão aí para um público seleto de alta renda que vai frequentar hotéis de luxo, cruzeiros, bons aviões aí, classe de luxo, né? Quem tem um cartão desse realmente vai frequentar lugares aí luxuosos, né? Pagar uma unidade de R$ 1.500,00 não é para qualquer um, né? Realmente não é para qualquer um. Porém, os benefícios que atraem o Visa Infinity Aeterno, dei uma pesquisada no site do Bradesco, muito pouca a diferença das coisas que já tem hoje nos cartões convencionais. Muda-se alguma coisinha. Logicamente que é lançamento, tem que ter isso mesmo, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que tem esse cartão Visa Infinity Aeterno do Bradesco. Vamos lá então. Você terá acesso aí à sala VIPs, né? Então terá acesso às salas VIPs pelo Bradesco Longe Key, né? Que é o programa de parceiro do Bradesco, onde o cartão Visa Aeterno poderá até ter 6 entradas gratuitas. A unidade do cartão, pessoal, é R$ 1.500,00, tá? E para ter o cartão, fala-se, ainda não tem nada confirmado, mas que o investimento mínimo de R$ 10.000,00, né? Sendo que no Private Bank do Bradesco, com R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, você já é cliente private. Então eu não acredito que seja todo esse investimento, não. Um cliente private bank com certeza já conseguirá ter um cartão desse daí. Podemos dizer então de um milhão para cima aí em ter um cartão Visa Aeterno, uma porque se eles não fizerem no lançamento aí ter uma redução dos seus investimentos, poucas pessoas realmente terão esse cartão. Logicamente que é para um público seleto, né? Então eles divulgam aí, segundo os sites, 10 milhões aplicados, mas eu acredito que seja um pouco menos para ter esse cartão Visa Infinity Aeterno, tá? Os benefícios são salavips, como eu falei para vocês, vão onde quei, serviço de concierge, Visa Luxury, Hotel Collect, seguros gratuitos e assistências, emergência médica internacional, acidentes pessoais durante a viagem, atraso de embarque, cancelamento de viagem, atraso de bagagem, perda de bagagem, perda de conexão aérea, tá? Esses são alguns dos seguros. Em caso aconteça alguma coisa com o titular do cartão, né? Ele estiver usando o fluido do cartão Visa Aeterno, ele tem também motorista substituto, socorro mecânico local, né? Serviço de reboque, serviço de veículo de aluguel. Olha, gente, seguro no cartão é que não falta. Eu vi aqui, acompanhando pelo contrato do Bradesco Cartões, tem seguro que não para mais aí para o Visa Aeterno, né? O belo de um cartão, não temos como negar, né? Talvez seria um dos melhores e mais bonitos cartões que vai ter no Brasil aí da Visa. E também será o primeiro cartão de metal que vem para o Brasil na categoria de alta renda. Nós achávamos que o Bradesco traria primeiro o The Platinum Car, que seria esse daqui, como foi lançado nos Estados Unidos de metal. Mas não, ele trouxe o Visa Infinity Aeterno, né? Ele trouxe o Visa Infinity Aeterno como o primeiro cartão de metal e vai ser aí uma onda do público da alta renda querer ter esse cartão aí também. Um dos benefícios a mais nesse cartão é os pontos que nunca expira, né? Então, o cliente aí até 31 de dezembro, que adquirir esse cartão Visa Infinity Aeterno, a cada dólar vai ganhar 4 pontos no seu programa de fidelidade Livelo, que é o programa de fidelidade do Bradesco Cartões, né? Inclusive, vocês que têm o The Platinum Car, também estão sendo transferidos os cartões que é aquele sem limites, né? Que era, na verdade, sem limites do Bradesco, também foram para Livelo. Esses cartões também, os pontos nunca expiram, né? Agora, ele tem uma gama de cartões aí de alta renda que atraem o público realmente de alta renda para esse nível de cartões, tá certo? Agora, os cartões Bradesco aí, ele tem, então, o Visa Infinity Aeterno, o Visa Infinity, o que a gente conhece, o Prime, o The Platinum Car, o Mastercard Black, o Elan King, são cartões tudo de alta renda do Banco Bradesco. Vamos acompanhar aí com o Bradesco o Neo Visa Infinity, outro cartão Infinity de alta renda do Bradesco também, tá certo? Pessoal, vamos, então, para os abraços. Hoje vai para o Jurandir Play Games, um grande abraço, meu amigo. Cláudia dos Santos, de Maceió, Alagoas, Cláudia, um grande abraço, minha amiga. Alessandro Santos, da cidade de Cebral, do Maranhão, um grande abraço para você, meu amigo. Almir Santana Silva, do Recife, um grande abraço para você, meu amigo. Matheus Silva, de Jacobina, Bahia. Jacobina, Bahia. Pessoal do Nordeste, sempre ligado com a gente aqui no canal. Um grande abraço para todos vocês, tá? Para esse vídeo, que eu não posso deixar de dar um abraço, para o Marcos Paulo, do Rio de Janeiro, ou também o Paulo, de Muzambinho, né? Sempre ligadinho no canal. Vamos ver se eles vão ser os primeiros aí a solicitar o Visa Infinity Aeterno, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.